Estamos aqui na manhã deste sábado, dia 12 de maio de 2018, aqui na central de polícia de Arapiraca, um ônibus de turismo que fazia a linha Maceió-Salvador, foi vítima de assalto na madrugada de hoje, nas proximidades de Teotônio Vilela. Segundo informações dos passageiros, três pessoas e um palio de cor vermelha se aproximou e um deles efetou disparo na frente do ônibus, exigindo que o motrincha parasse. Quando o motrincha parou, eles entraram dentro do veículo e fizeram carta, levando os celulares e as carteiras das vítimas. Após a fuga, a gente feita o disparo dentro do veículo. E os passageiros estão aqui na central de polícia para fazer o BO. Juntinho está aqui, com os amigos do Giro de Notícias. Giro de Notícias sempre de olho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.